Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Graças a Deus, através do Espírito Santo de Deus, estamos ligados para aprender mais de Deus através da Bíblia Sagrada. Estamos estudando a Bíblia. A Bíblia é insubstituível, é a nossa base, é através da Bíblia que nós conhecemos Deus, os seus planos, os seus propósitos para a minha e para a sua vida. Nesse trimestre em especial, nós estamos estudando a Bíblia, um tema tão especial, crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia cristã. É um projeto de vida, é para uma vida inteira estudar a Bíblia, para crescer, amadurecer, alcançar a maturidade cristã através da Bíblia Sagrada, através dos seus ensinos. É nesse trimestre que nós vamos estudar isso. Crescimento e serviço do cristão. Começamos muito bem, estamos avançando muito bem e parabéns para você, telespectador, ouvinte, aluno, professor, juntos. Já estamos na lição número 8. É, o tempo passa muito rápido. Já estamos na lição número 8. Somos mordomos de Deus. Estamos vindo de uma aula muito legal da semana passada, onde Deus, o dono absoluto. E essa aula de hoje, ela vem completar. Deus é o dono absoluto, lição número 7. E a lição número 8 completa a 7, porque Deus é dono absoluto. E a 8 diz, somos mordomos de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, sua revista, juntos, então, vamos ler o texto-áureo de hoje, que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 21. Diz assim, ó o texto-áureo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Verdade prática. Devemos administrar, conforme a vontade divina, tudo o que Deus nos confiou. Também acompanhe a leitura bíblica, que encontra-se em Mateus, no capítulo 25, versículo 20 e 21, e também o 24 e 25. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeste um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e que juntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender conceitos de mordomo e também de dono, de Senhor. Nós vamos aprender o seguinte, que o mordomo, ele tem que administrar os dons, os bens, de seu Senhor, conforme a vontade de seu dono, seu Senhor. E precisa prestar contas disso. Também vamos aprender sobre o dono. O dono, ele utiliza os bens da maneira como ele quiser. Ele é soberano na decisão. E ele também não precisa prestar contas de ninguém. E para começar a aula, eu gostaria que você começasse a pensar nos conceitos de dono e conceitos de mordomo. E para ajudar nessa reflexão, tem uma linda poesia que encontra-se na leitura complementar da revista. O professor tem acesso a esta revista e sugiro que leia também na sua classe de escola dominical. O autor é Joia Júnior. Nada era dele, é o tema da poesia. Então, diz o seguinte, Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, O berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado, E palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por amor multiplicado, Alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, Esse prato, por acaso era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco que ficou sentado, Mostrando para a multidão qual era o caminho, Por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto, em que seou ao lado dos discípulos, Ao lado de Judas, que o traiu, e de Pedro, que o negou, Por acaso era dele? Era emprestado. E o túmulo, a sepultura, que depois do calvário foi usado, De onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz carregou, e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso me disse um poeta, certa vez, na hora de busca da verdade. Mas eu não aceito essa filosofia, que contraria a própria verdade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura. E o quarto, eram dele, a partir da criação. Ele os criou, assim diz a escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, Onde meus crimes todos espiou, Essa cruz não era sua. Essa cruz, ela era minha. Que maravilha. Pense sobre isso, fique com a dica do professor, E logo nós voltamos com a aula. Olá, querido professor. Esta lição, vamos ver como ser bons mordomos de Deus. Avalie com seus alunos quais qualidades eles esperam Ter de quem sabe um dia alguém ser mordomo de algum bem dele. E observe que essas qualidades têm que ser refletidas em suas vidas, Como obediência, fidelidade, responsabilidade. Aproveite para usar no seu suplemento uma poesia Que fala sobre o dono absoluto de todas as coisas que é dele. Então, faça isso e aproveite a escola bíblica Para gerar vida na vida dos seus alunos E fazer deles excelentes mordomos de Deus. Nos encontramos na Escola Bíblica Dominical. O Programa de Educação Cristã Continuada É a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia Podendo ser aplicado na Escola Dominical Células Missionárias Cultos Domésticos Entre outros grupos pequenos Um currículo completo Baseado nos melhores cursos de teologia Contemplando e preparando o aluno Nas áreas de prática ministerial Estudos bíblicos Desenvolvimento espiritual Evangelismo e missões Doze temas Cento e cinquenta e seis lições Ao final de três anos Estudando uma lição por semana O aluno tem direito a um diploma do curso Em Teologia Básico na Escola Dominical E para os professores Suporte especializado Livros e leituras complementares Para uma aula completa e dinâmica Para saber mais Acesse Educação Cristã Continuada .com.br Ou ligue 091 31 10 2400 Programa de Educação Cristã Aqui tem mais de Deus Voltamos Você está no programa A nossa Escola Dominical Que oportunidade que juntos temos De aprender mais de Deus Estamos avançando e avançando muito bem Graças a Deus Nesse estudo da Bíblia Estamos estudando a Bíblia Nesse trimestre Um tema especial Crescimento e serviço Do cristão E maturidade e mordomia Já estamos na lição número oito Somos mordomos de Deus É um complemento Da lição número sete Na lição sete Tratamos Deus é dono absoluto Deus é dono de todas as coisas E agora Na lição número oito Nós então somos os mordomos Olha só o nosso plano de voo O nosso panorama da aula de hoje Tópico um Nós vamos tratar de Mordomo fiel O mordomo Então também o mordomo No antigo e no novo testamento Jesus Modelo de mordomo Tópico dois Administrador qualificado Fidelidade Integridade E sabedoria Tópico três Despenseiro eficiente Seguir as orientações Fazer investimentos E prestar contas E ao final Sempre uma aplicação pessoal O Senhor nos espera Que não sejamos somente Ouvintes ou telespectadores Da palavra Mas que sejamos praticantes E hoje ao término da aula Você já vai ter uma ação Para poder aplicar Na sua vida Pelo menos uma Então vai ser Uma benção de Deus Essa aula é um assunto Muito rico E para enriquecer ainda mais Nós temos uma participação Especial hoje Do pastor Ronaldo Barata Mordomo de Deus Seja bem vindo Mordomo Muito obrigado É um prazer muito grande Bogo De estar aqui com vocês Para a gente participar Aqui Dialogar E trazer instruções Para o nosso povo Trazer instruções Para a nossa comunidade Para todos Quanto estão assistindo A nossa Boas Novas Então Eu estou aqui E vamos Partilhar de conhecimentos Em nome de Jesus Vai ser muito legal Pastor Para começar A aula Tem uma nova geração Que se levanta De alunos Da escola dominical De crentes E que muitos deles Ainda não sabem O que é mordomo Quando se fala De mordomo Lembra daquele lá O mordomo Sempre é o assassino Quando fala Um filme Se remete Ao castelo De Drácula Aquele negócio Escandaloso Ou então Também diz que A mordomia É aquela pessoa Assim devagada De boa E tal E nós hoje Queremos resgatar A doutrina O conceito Bíblico De mordomia O que é o conceito Bíblico De mordomia Bem O conceito Bíblico De mordomia É o conceito Ligado A serviço A trabalho A obra E isso Isso Distingue Do que o povo Pensa O povo Pensa que Mordomo É aquela pessoa Como você falou Que até sabe Os segredos Do seu patrão Mas não revela Cria situações Até suspeitas Mas no cristianismo Está ligado Com serviço Nós fomos chamados Para servir O modelo É Jesus E embora Essa linguagem Ela é uma linguagem Onde isto Era muito patente As famílias Ricas Com muitos Empregados E escravos Sempre tinha alguém Que tinha que conduzir Aquilo Administrar Aquilo ali Então está ligado A administração A serviço A comando Certo E se nós pegarmos Por exemplo Hoje a juventude Às vezes Diz assim Ah você está Numa mordomia Hoje Aí olha para ele Está lá na rede E tal Na verdade é o contrário Estar numa mordomia É estar trabalhando É estar servindo É estar administrando Os bens De um dono De um proprietário É verdade E além Um outro termo também Que é bíblico Que é maravilhoso E que no mundo Ganhou uma conotação Interessante Que é ministro Ah ministro Entendeu? Ministro Então ministro É uma posição elevadíssima Mas na bíblia É servo Certo É servo É o cara que está Servindo Está fazendo Um bem Para as pessoas E na bíblia O senhor consegue Identificar alguns Exemplos de mordomos Olha nós Antigo testamento Nós temos dois clássicos Que estão até na nossa revista E você Que é estudioso Professor sabe Ele é Ele é Zer Ele é Zer Um mordomo Em que Servo de Abraão Abraão Servo de Abraão Ele confiava demais É como se fosse um filho Ele deu a ele Prerrogativas de filho E ainda pensou Em colocar ele Como herdeiro principal Mas Deus disse Não Eu tenho alguém Que vai ser o teu herdeiro Então ele Ele realmente Ele é um exemplo De mordomo Primeiro Porque ele era fiel De confiança Abraão Depositava Depositava Toda a sua confiança Em Eliezer Entendeu? Inclusive a esposa Do filho Foi Eliezer Foi ele Eliezer que escolheu Isso E na tipologia bíblica Eliezer É símbolo do Espírito Santo Que foi nos dado Para que nós possamos Servir melhor a igreja Certo Também temos o exemplo De José 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 O símbolo de fidelidade A Potifar Colocou toda a sua casa Sobre os cuidados dele Inclusive a mulher de Potifar Se engraçou dele Ele Não Não Fidelidade é o meu patrão Entendeu? Ele era para administrar as coisas E demonstrou para todos nós O exemplo E José Na tipologia bíblica É Jesus Olha só É Jesus Quer dizer Uma coisa ligada Então no antigo testamento Nós temos bons exemplos Mas nós não temos a doutrina revelada Então Jesus Então que é falando de José Jesus É o próprio Jesus Ele começa a revelar agora Essa doutrina de mordomia E ele então é o melhor exemplo Perfeito Por que Jesus é o melhor exemplo de mordomo? Primeiro pela obediência Ele se dispôs A admitir Ele se dispôs a encarnar Um personagem Cheio de falhas Deficiente Jogado Destruído E ele saiu do seu trono de glória Para vir prestar esse serviço Administrar Os dons Do Espírito De Deus Aos homens Certo Pagando um preço elevado E interessante que Jesus Ele nunca fez a sua vontade Sempre fez a vontade do Pai O seu Senhor Que isso é uma marca do mordomo O mordomo Ou seja Aquele administrador Que se dispõe a servir a Deus Ele faz tudo em nome do Senhor Certo Não dele Certo Não dele Então na própria revista Você pode acompanhar Nós estamos no subtópico 3 Olha só Então administrador Jesus foi Por que administrador Jesus é o modelo perfeito De mordomo Porque ele é um bom administrador Então era seu dever Estar na casa do Pai Desde criança Onde você está Quando José e Maria perderam Onde você está Estou aqui na casa do meu pai Cuidando dos negócios Do meu pai Estou administrando Um negócio do meu pai Um exemplo extraordinário O exemplo de servo Jesus também era servo Jesus merece ser servido Mas ele mesmo disse Eu não vim para servir Para ser servido Aliás Eu vim para servir Ele merece ser servido Mas não quis ser servido Quis vir servir Então um obreiro de serviço De valor Entramos no tópico 2 Administrador qualificado Então Jesus Só pelos tópicos Você já pode ver Como é o caráter de Jesus Fidelidade Integridade E sabedoria Mas como que eu posso ser O senhor pode ser Um bom administrador Um qualificado Um bom mordomo qualificado Primeiro Deus Quando nos chamou Ele nos deu Essa Essa Prerrogativa De administrar Os negócios Dele Nós fomos chamados Para administrar Os negócios De Deus Mas existem Existe a qualificação Necessária Deus não vai jogar No ser humano As qualidades dele Sem a dignidade Desta função Certo Então nós temos Primeiro a fidelidade Fidelidade É o meu compromisso Leal com Deus Se eu for teu empregado Eu preciso ser fiel E a fidelidade Gera Confiança Segundo lugar Integridade É entender Que aquelas coisas Que eu estou administrando Não são minhas São de Deus Logo Eu não posso Adotá-las Para mim Não é minha É de Deus Logo Eu tenho que ter Essa integridade Não posso levar Para casa Não posso consumir Tenho que gerenciar Com perfeição Não ter desperdício Então nós temos aqui A fidelidade É um requisito Importantíssimo Se eu não confiar em você Não tem como fazer Não tem como fazer Eu preciso confiar em você É como Jó Deus disse assim Viste o meu servo Jó Poxa Eu assino embaixo Já pensou Pegar a assinatura Embaixo De Deus Agora é uma bagagem Meu irmão De Deus Uma bagagem O cara tem uma bagagem Muito grande Então Por isso que O processo De mordomia E maturidade É o trabalho De uma vida Então busque Ser mais fiel Mais íntegro Íntegro E também busque A sabedoria De Deus Continue ligado E nós voltamos Com o próximo bloco Para nós tratarmos Então do Tópico 3 Despenseiro Eficiente Voltamos Você está no programa A nossa escola dominical Que oportunidade Que tem Que assunto interessante E que alegria Poder estar junto contigo Ligado através Do Espírito Santo De Deus Aprendendo mais De Deus Estamos estudando A Bíblia E um tema especial Nesse trimestre Crescimento E serviço Do cristão Maturidade E mordomia Já estamos na lição Número 8 Somos mordomos De Deus E já aprendemos Juntos O tópico Número 1 Mordomo fiel O mordomo No antigo E no novo testamento Também Jesus O modelo De mordomo E também Administrador qualificado Fidelidade Integridade E sabedoria E agora juntos Vamos aprender O tópico Número 3 Despenseiro fiel Seguir orientações Fazer investimentos E prestar contas Também tem A aplicação pessoal Para enriquecer a aula O pastor O pastor Ronaldo Mordomo De Deus Está aqui Junto com a gente Com seus comentários Muitos anos de experiência E pastor O que é um despenseiro Também Já vamos tratar Despenseiro eficiente O que é um despenseiro? Que na verdade É um servidor É um mordomo É um administrador É um sinônimo De mordomo É E você sabe Em casa Onde está a dispensa Onde está o alimento Onde você controla Que distribui Tendo em vista A necessidade Da família Da família de Deus Então Nós estamos falando De um dispenseiro De um administrador De bens Aos filhos de Deus Então Nós Precisamos meditar nisso Como é que ele vai Seguir isto Qual a rotina dele Quais as instruções Quando nós temos Em vista A parte espiritual O reino de Deus Então Nós temos aqui As orientações Então Se tratando de Despenseiro eficiente Então É o mordomo eficiente O administrador eficiente Então Por exemplo Nós temos uma Uma atividade secular De administrador Uma profissão E existe obviamente Uma faculdade Faculdade de administração Ou então De contabilidade Que tem alguma coisa Parecida Para cuidar de bens De economia Enfim Ou também Muitos cursos De gestão Então Para poder Se qualificar Então No mundo secular A pessoa Ela se busca Essa qualificação Numa faculdade Num curso Numa pós-graduação Para ser Esse administrador Esse despenseiro eficiente Mas No espiritual Não é assim No espiritual Eu preciso buscar A qualificação Aonde? Bem Eu até Confirmo com você Mas no mundo espiritual Nós precisamos Inclusive Dessas Dessas instruções Dessa qualificação Humana Certo Porque Até a Bíblia Revela Que aqueles que tiveram Muito conhecimento Secular Foram os mais utilizados Certo Então isso nós não podemos Abrir mão Então você que faz curso Você que se qualifica Você que é mestre Pós-graduado Parabéns Deus quer você No reino dele Mas tem outras Prerrogativas Espirituais Nós não podemos Confundir O que vem do coração De Deus O que vem da Bíblia Sagrada São as leis E os comandos De Deus Para a nossa vida Espiritual Para conduzir A nossa família Sério Conduzir o trabalho De Deus Designado por você Então Por Deus Deixa eu ver se entender Então Deus usa muito bem O nosso conhecimento técnico Da ciência humana Do estudo Do conhecimento humano Ele usa disso Para que nós também Sejamos bons administradores E bons servos Perfeitamente Agora Não é a base A base é a Bíblia Claro No caso espiritual A Bíblia É a palavra de Deus É o receituário de Deus Para nós seguirmos Nesse tratamento Nessa disposição De alimento De coisas De interesses Tu sabes que na hora de comer A gente conhece a pessoa Quando a gente coloca a comida Na mesa Então a gente Tem que observar Isso Distribuir bastante Legal Que as pessoas Sejam bem servidas Não haja desperdícios Certo Seja sábio na distribuição Do trabalho Do serviço Então isso É importante A parte espiritual Mas além da Bíblia Nós temos a voz Maravilhosa Do Espírito Santo Nos ajudando Nos ajudando No dia a dia Tem coisa Que está na Bíblia A gente até não compreende Tanto que está na Bíblia E a gente recorre A voz do Espírito Santo Que ele vai destrinchar As engrenagens Difíceis De entender E compreender Mas ele Soa Ele Ele traz aquela voz Maravilhosa e suave Para que nós tomemos A melhor decisão Então Conhecimento humano Muito bom Conhecimento bíblico Extraordinário E indispensável Voz do Espírito Santo Maravilha Pastor Ronaldo O tempo foi Muito obrigado Deus abençoe Que aula Olha só E quanto Para você Que está nos participando Da aula de hoje Voltamos ao textuário De hoje Olha só Por todos os dons E talentos Que você vai receber Que você tem E está administrando Pelo Mordomos Que você é Um dia Esperamos Que você também E assim como eu Espero Ouvir do Senhor Jesus Muito bem Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre muito Te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Tenha uma boa aula Tenha um bom final de semana Deus abençoe Tchau